Bom dia, Moacir. Bom dia para todos que estão nos acompanhando através do jornalismo aqui do TVN Notícias. Moacir, agora eu estou aqui na nova capital, na praça, onde a gente veio aqui outras vezes com a nossa equipe de reportagem e fizemos as gravações onde a obra estava abandonada. Hoje eu já estou aqui naquele local, o mesmo local, onde tinha muito entulho, já foi retirado, e a obra está dando continuidade, apesar de estar atrasada, porque o prazo para a finalização seria no dia 27 desse mês e a obra ainda não está concluída, faltam algumas etapas ainda, mas o pessoal está aqui trabalhando, a gente vai acompanhar de perto e eu vou mostrar para vocês a evolução dessa obra. É uma obra avaliada em R$ 220 mil, que vai ser entregue à comunidade de Porto Nacional e muito esperada pelo pessoal aqui do setor da nova capital, onde tem uma rua aqui também que causa transtornos, a gente esteve fazendo imagens dela aí para vocês, através de pessoas que entraram em contato com a nossa equipe de reportagem. Então você que é de Porto Nacional e sabe de alguma demanda, entra em contato com a nossa equipe para a gente poder estar indo aí e mostrando um pouco do que está acontecendo com você, com a sua família. Então a gente cobra dessas pessoas que são responsáveis por essa obra, Maci, sobre a entrega, se o prazo vai ter que ser realmente estendido aí, ou se eles pretendem cumprir dentro do prazo, a gente vai acompanhar de pertinho e eu posso voltar com atualizações, mas você vai acompanhando um pouco de como está essa obra aí. Com essas informações, Maci, eu volto com você nos estúdios do TVN Notícias.